E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! É parte, é place. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toda sorte, gente. O que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se trocou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora. Mas tu te esqueceu, que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu, por isso me desmerece. Mas já sou que tu esqueceu, quem apanha nunca esquece. Eu tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua. Apanha não te esquece, na frente do povo. Você não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma aí, tira sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Mas ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Passeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Brá, 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 brá. Sabe na tonona, aprende a passar a cabeça e me respeitar agora. Vamos, eu tô amando. Firmeza é Zulu. Nós já começa, cê tirou hipopar e sem controvérsia. Cê na resposta ou na táxi, cê mostrar sem ideia. Cê sabe como é, só sente o barco, incluso não sinta a alcadeia. Se quer ser o Lion, então fica tranquilão e calma. Só duas, né? Ainda esperei cê terminar pra você ter mais plato verso. E eu te quebrar na onde eu fiz, é meu universo. Só pra você entender quem cê se atrapalha. E cê farra é igual os coro que eu te entregava no largo da batalha. Aê! Calma, meu Deus! O jogo é sujo e não admite falha. Só ganhou de mil uma vez e nem foi no largo da batalha. Foi lá em Pirituba. Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada. Não foi no largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você viver, já fala sem embasa. E nada por mim lá. Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa. Até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora. Que eu vim pra te tirar. Cê acha que cê é bola? Não terei como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira! Só pra você viver que mais um pão. E nada por mim. Pelo amor, pelo amor, pelo amor. Só pra você entenderem, agora não é mais um pão. E naquele dia eu prestigiei o Poket Show. Até porque você já se entrega. Ganhei você usando a camisa do seu grupo. Fogo Alfavela. Aê! Pelo amor, pelo amor. Eu fui fazer um Poket, cantei minha mix o tempo inteira. Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira. Cala sua boca que cê só falou besteira. Ganhou minha pinta depois da batalha, que antes cê nunca ia tê-la. Até porque cê sabe, pode pá. Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar. Só que você tem que entender que o rap é forte. Você entregou ela, muito obrigado. Mas tá perdendo a atitude esnobre. Vamos pra lá, cara, família. Que jeitão. Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você que consegue gritar. Já viu que você não consegue se locomover, vencer o cara pra empurrar. Os cara falou de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou. Eles tão focados no passado porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocada e não vê um problema que tá na tua frente. Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve, se mata os seus arresolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano. Como que aqui eu vou tá te invejando. Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve. Caralho, cê repetiu o que eu falei? E colocou outra letra no meio do bagunho, tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida. Muda a frase, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. E aquelas palavras, vai virar verdade, tio. Então, matar o prato com facilidade, tem um tempo que eu não rima, mas eu tô aqui. Explicando e exemplificando, sempre feiti a minha arte de fazer tri. Agora você vai ter que entender, porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça, por isso eu te bato no trio. Demorou, mas eu vou te bater, tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que cê não rima. Demorou, então agora cê perde pro Prado, porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que cê não rima, faz tempo que você tá despreparado. Mas eu porque eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima. É quando eu tô despreparado, eu sempre perdi, eu não mandei melhor rima. Só pra você entender, e agora cê tá ligado ao combate. Então cê pode ficar bem tranquilo, aventa seu nível que vem o fatality. Demorou. Eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei a minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os ulus não tem é passado. Tudo que eu tinha passado, só graça que é uma parada. Tudo que eu tinha passado, o meu progresso nem na sua cara. Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado ao que eu faço. E toda vez que eu piso na uma cara, faço grito e me diz não. Cê falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida. Cê joga, eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Se você sabe que cê vai vender, esquiva na batida. E o ponto de aguda, e agora eu apago em você. Só um bagulho cê tem que entender, e agora tá tudo bem. Se o progresso nos outros não te geme de inspiração, cê vai fazer quê? Só pra você entender, isso que eu digo agora, esse que é proceder. Tipo de bici que só fica puto com o progresso nos outros, a bela me cê. Não me confunda não, eu só falei que não agrega na minha vida. Eu posso pegar como uma inspiração pra poder fazer rima em cima da batida. Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha, eu faço a minha. Então pera um pouco, não vou agregar na sua inspiração. Não faço por folhinha. Vamos progresso, Camila! Isso é bateria! É só os índios mais pesados, da clima que incendei. Isso é bateria! Isso é bateria! Você é bateria da aldeia! Com certeza, mano, eu estou com sua cara feia. Bagulho é muito louco, é o rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Hoje nessa ceia, com certeza, mano, minha vitória já anseia. Johnny, desculpa te falar que nesse momento, mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza, mano, ele de perdiça verso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o torreto você levou pro quarto round. E hoje, no primeiro round, vai pro quinto dos infernos. Eu vou me mandar pro quinto dos infernos. No quinto dos infernos, eu me sinto em casa. Você vai ver no momento, eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente pro sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Cante. Hoje o inferno é do Johnny. E eu vou me preparar de você ficar pegado. Fala aqui, meu mano. Eu passo sobre o freestyle muito fraco. Tô que mandar rima muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Hoje eu falo pra caraca, meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chamasse foi semana passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem, o inferno é do Cante ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. Fala de graça, meu mano. Na moral, você pra mim é o vacilão. A batalha é da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Tá no chegado, tem que passar do atual campeão. Eu tô com medo, deixa eu só te falar. Porque meu mano, tudo se fudeu. Tá ligado que bateu de frente, só que não, cê tu perdeu. Pô, pô. Do vídeo perdeu? Na verdade, mano, agora cê se fudeu. Você era o atual campeão. Hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu. Caralho. Eu vou matar você. Você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira, meu mano. Cê só tá apanhando até agora. Você vai aprender agora. Não colocar a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. Apolo deu no sol, quando eu vi fora de da hora. Olha o cheirinho de rostinha queimada. Na moral, nada a ver essas ideias de rostinha queimada. Pra mim você aqui é um venerata. Mas do nada cê puxou o assunto, Apolo deu no sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Cê é maldade, meu mano. Pra mim aqui cena é insano. Por isso o ex-puma-sinuca cê tá se encaçapando. E nesse momento o Apolo não passa a pano. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. Rima improvisada são dois MC escutando o beat e puxando uma rima do nada. Eu só pensei o bagulho que derravel com o seu nome. Na moral cê sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você eu penso em várias batalhas. Enquanto você não pensa uma rima pro Johnny. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, cê é feio, não flaga. Essas ideias agora não te peguem e não flaga. Porque cê aplaude e não passa. Só tá tranquilo e calmo, né em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaixa. Vamos montar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabe fazer o show. Nego se move pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Vai mostrar o meu desempenho. A vida não é desenho. Ai meu parceiro. Cheio dando 100%. Eu sou pra mais você quer 100%. Vamos namorar, não vai se foder, vai me deixar no chão. Eu tentado tornei mais do mais que você. Que tá ligado, não sabe, vai tentar. Tá ligado, vindo a falar. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é. Meu quinto, que é ler e eu te lala. Mas tem mais que eu tiro, meu mano. Nós não vai para as ideias. Que é da tapa na cara da cinta. Tá pela sua cara, vai voar o peor na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não, cê tenta no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi. De todos os versos, você só forjou. Cê pega a mochila, tem tinta, ceseira. Aê, mano. Vamos acertar no bando que eu sigo, tranquilo. Agora acelerando, sabe que acertar. Eu sou o trem. Então tenta no chão pra ver se você acertou. Conte lá em seu meio. Eu não vou dar uma grande, não tem nada. Meu parceiro, que você é uma fraude. Eu não vou dar um bode de um parceiro primeiro. Senão é ter terceiro round. Mano, fala de meteoro, louco. Cê não ganhou porque eu não devoção o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rir. Mas se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta lá na fute, você apela. Abusa o seu teatro. Eu passo perto, o bagulho é raro. Você deitou no chão pra mandar rir. Mas você tá ligado que eu acabo com o de voar. Agora eu já te falo aqui no bolso. Porque eu sou fabuloso. Você vai dar um tapão pra ver se eu escorso. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão. Fica dentro do meu mano. Sabe que não tá apanhado. Falta o seu meu pescoço. Falta o seu dedo para o rotão.